E agora uma notícia ruim, olha, atenção consumidor, a partir de amanhã, 1º de fevereiro, os preços dos combustíveis ficarão mais caros em Sergipe. O ICMS da gasolina subirá de 0,15 para 1,37 por litro. No diesel a alta será de 0,12 para 1,06 por litro, levando o preço do diesel S10 novamente para acima dos 6 reais por litro. A partir da zero hora desta quinta-feira, dia 1º, o preço dos combustíveis serão alterados. A gasolina vai sofrer aumento e o diesel também. Os estudiosos apontam que antes de abastecer o veículo, o consumidor deve pesquisar. Sempre a dica é pesquisar, porque, por exemplo, a gente tem diferenças significativas no preço da gasolina nos postos de combustível. Então, muita gente deixa para abastecer ali na hora que o tanque entra na reserva. Aí acaba sendo obrigado a abastecer no primeiro posto, que encontra que não necessariamente é o mais barato. Então, é sempre essa preocupação de se planejar, olhar os postos que estão ali no seu caminho, o que tem o menor preço, o melhor preço, e sempre se planejar para abastecer no momento certo e não no desespero. A superintendente de fiscalização e atendimento ao contribuinte da Secretaria de Estado da Fazenda explica o motivo do aumento e fala do acordo entre estados em relação às atualizações das alíquotas. Ela revela ainda que o último aumento ocorreu em 2022. O último aumento foi lá em meados de 2022. Nós tivemos o mesmo valor do imposto desde 2022 e está sendo reajustado agora, a partir de 1º de fevereiro, mas se já tinha uma previsão, porque isso foi decidido em outubro para vigorar a partir de 1º de fevereiro, respeitando a noventena, que os estados não podem aumentar tributos e não respeitar a noventena. 90 dias depois é que esse tributo pode ser cobrado dos contribuintes. Com a alta dos combustíveis, os consumidores demonstram uma insatisfação e preocupação. É que agora, o orçamento das famílias deverão ser alterados. É complicado, viu, que a gente depende do transporte. O transporte, toda hora está aumentando, o combustível fica difícil. Quer dizer, não aumenta o governo, aumenta lá na distribuidora e sobra para a gente. Quer dizer, quando baixa é centavos, quando aumenta é real. Aí é complicado. O povo promete, 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 promete que vai abaixar. E a gente só vê a situação cada vez piorar e a gasolina um absurdo. O grande absurdo, não tem como aumentar 70 centavos em uma semana. Agora já vai aumentar novamente.